Martinha, vamos para a Hora da Curiosa! Ô Marta Gomes, eu estava aqui pensando bem, eu acho que eu levaria o meu ioiô para a fazenda. Para me distrair. Ioiô? O ioiô. Como assim? Para quê? Para me distrair um pouquinho. Imagina, se eu quebro um pau com alguém lá dentro. Eu vou fazer o quê? Ficar olhando para os passarinhos? Vou me distrair com o ioiô. Precisa relaxar mesmo a atenção lá dentro, viu? Eu acho que é bom mesmo. Mas não vai faltar trabalho também, viu, Polito? Lá com os bichinhos, trabalho, ó, pesado. Essa parte a TV mostra também, viu? Agora é o seguinte, o que levar na mala da fazenda minha já está aqui, ó. Depois eu te conto o que eu levei, o que eu não levei, na dúvida eu resolvi levar tudo, né? Tem coisa que eu levei e não usei. Agora tem 16 piões nessa lista aí que já estão com tudo pronto para a fazenda. que estreia daqui a uma semana. A gente já está na expectativa e, claro, saiu às ruas para saber o que as pessoas levariam se fossem participar do reality show que já está na edição 11. Vamos acompanhar a matéria da Hora da Curiosa de hoje, temática, a fazenda. Está te preparado para a fazenda? Pô, se me chamar, estou lá. Um milhão e meio, o que eu não faço? Três coisas que você levaria para a fazenda. Paciência. Muita roupa, porque se vai para chegar até a final. Opa, é isso que a gente quer, quer ganhar um milhão e meio. Eu vou ficar aqui até o final. Eu vou ficar aqui até o final. É diversão. Ai, está todo mundo fugindo de mim, como se eu fosse esquisita. Ela levava meu personal, com certeza. Ai, que chique! Ela sai de lá malhada e, quem sabe, com mais de um milhão de reais no bolso. Pode ser, né? Seria tudo bom. O que eu levaria e agora? A Judite, quem sabe? Judite das convocadas para a fazenda. Eu vou me enfiar dentro da mala da Marta Gomes, vou ficar... Meu rabo vai ficar leve, amor! O que eu ia levar nessa mala? Eu ia levar a esperança de ganhar um milhão e meio. Bom, como eu gosto muito de comer, eu levaria muita coisa gostosa para comer nessa mala, entendeu? Meu Deus, que comer lá, né? Para cozinhar. Ah, vai que lá não tenha, né, gente, na despesa? Vai que lá não tenha, se faltar. Roupa de fazendeiro. Opa, não dá para entrar no chiqueiro com roupa nova, né? Não, mas acho que não. Fazenda tem que a pessoa tem que ter roupa de fazendeiro. Bom dia, coisa mais linda. Bom dia, quer papá, quer... Quer papá? Quer papá? Você acompanha a fazenda? Gosto, gosto de ver. O que tu gosta mais da fazenda? Gosto dos... Das briguinhas, confusões, aí é gostoso. Os barracos, tu é das minhas? Ótimo, é ótimo. Não tem como não gostar de ver, né? Levaria os meus casacos, meus produtos de beleza, shampoo para o cabelo, maquiagem, não podia faltar. Será que vão me chamar? Olha, olha, gente, amor. E aí, direção da Record, vou chamar o Pelênio? Me chama que eu vou. A Fazenda 11 não vai perder. Música A Fazenda 11 não vai perder. E aí, eu vou chamar o Pelênio.